Olá meu povo e minhas povas, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu estou bem. Estou aqui hoje para cumprir mais um desafio. O desafio de estar mostrando para vocês plantas que ganhei de pessoas queridas. Quem criou esse desafio foi a Nerita Plantas e eu fui convidada por duas amigas muito queridas. Eu fui convidada pela Realmeda e por vovó Maria. E vou já estar convidando alguns canais para mim não esquecer, né? Porque se eu deixar para depois, é como eu falei para vocês, eu sou meio lesada. Aí eu acabo esquecendo. Eu vou estar convidando o canal da Jo Bela Flor. Jo, mostra para nós aí plantas que você ganhou de pessoas queridas. E vou estar convidando a Márcia, suculenta na laje. Gente, eu estou falando baixo porque tem gente dormindo. E não pode acordar os pombos que estão tudo dormindo. E eu vou estar mostrando para vocês as plantas que eu ganhei. Mas antes disso, o menino de mãe vai mandar um cheiro aqui para os fãs dele. Para os fãs, né? Vamos ver quem foi que pediu o cheiro do menino de mãe. Vamos lá, onde está o menino de mãe? Menino de mãe, cadê tu, menino? Viz Maria, tu está aí, é, menino? E está com remela no zóio? Está parecendo uma neta de João de Souza? Olha, com remela no zóio. Que que é isso, menino? Está todo remelado, parecendo uma neta de João de Souza? Vocês que não sabem, gente, quem é uma neta de João de Souza? Quando eu morava na roça. Lá vem a vovó Maria. Mais uma história. A vovó Maria que fala, eita, cada vídeo eu já tenho uma história. Uma neta de João de Souza era um rapaz velho que tinha lá, né? Rapaz velho, gente, para quem não sabe, é rapaz que nunca casou. Aí ele só vivia com o zóio cheio de remela. Aí quando eu vejo alguém com remela no olho, eu chamo a neta de João de Souza. Tira a remela do zóio, a neta de João de Souza. Então, mesmo assim, está o menino de mãe. Então, o menino de mãe hoje vai mandar um beijo para Glaucia Castro. A Glaucia pediu um beijo do menino de mãe. Está aí, Glaucia. Sinta-se beijado pelo menino de mãe. A mãe já tirou a remela dele, tá? E por Adriana Coan. Adriana Coan também pediu um cheiro do menino de mãe. Pois está aí, meninas. Então, agora eu vou estar mostrando para vocês as plantas que eu ganhei de pessoas queridas. Vou começar por essa daqui. Essa daqui eu era louca para me adquirir ela. Ela ainda está feinha, mas ela vai se recuperar. Eu ganhei da minha amiga Rita. Rita é a futura sogra da minha filha. Essa plantinha ela trouxe de longe, era da mãe dela. Ela trouxe do Rio Grande do Norte. E ela está aí na casa dela e me deu uma mudinha. E eu estou aqui lutando para que ela se desenvolva. E ela vai se desenvolver. Tenho essa lindona aqui também. Que vocês já viram. Olha. Esse aqui foi o Sereno da Noite, gente. Essa daqui eu ganhei da minha amiga Kátia. Minha amiga Kátia é lá de Santo André. Uma pessoa que eu gosto muito. Tenho essa bonitona aqui. Que eu ganhei da minha amiga Andréia. Essa daqui é a Agila. Aliás, muitas plantas minhas eu ganhei. O desafio é para mostrar só 10. Mas eu ganhei muitas. Então, eu vou estar mostrando algumas para vocês. Se eu for mostrar todas, aí não vai ter fim. Essa daqui também. Essa verruguenta aqui está ficando bonita. Eu ganhei. Era uma mudinha. Da Andréia também. Ela não tinha nem formato de verruga ainda. E essa lindona aqui, essa Sky. Eu ganhei da minha amiga Marli. Vou ter que falar o nome da Marli. Se não, depois, se ela assistir o vídeo. Que eu não sei se ela assiste. Ela vai falar. Essa mostra-se que a Deia deu. A que eu dei, ninguém mostra. Tá aí, viu, Lourão? A que você me deu. A Blue Sky. Vamos mais. Ah, tem essa daqui também. A lindona que eu amo. Meu bonsai. Que quem me deu foi a Luciana Soares. Tá aqui, Luciana? Como que esse menino tá? As minhas lindas também. Minhas Glauca. Quem me deu foi a minha amiga Kátia. Eita, que eu só tô mostrando que foi a Kátia que me deu e a Andréia. E essa daqui, quem foi que me deu essa colher de cobre? Não, essa colher de cobre foi eu que comprei. Já tô confundindo os canecos. Vamos ali pra mostrar mais pra vocês. Aí aqui, no caso, eu vou tá mostrando pra vocês as orquídeas que eu ganhei de aniversário, né? Olha como que ficou o parte, que eu falei pra vocês que ia mudar, né? Parece que o povo não gostou muito do meu vídeo das orquídeas, né? Mas eu vou tá mostrando de novo. Ó, ganhei essa bonitona aqui. Foi minha filha e meu futuro Jean que me deu. As três orquídeas. Ganhei mais três. Ganhei essa daqui, lindona. Essas aqui foram aquelas primeiras lá dos cem reais. Vocês lembram, né? Ela já tá acabando a floração. Ganhei mais essa daqui. De aniversário. E essa bonitona aqui. Olha só que coisa linda. Essa foi as orquídeas que eu ganhei de aniversário, agora no mês de agosto. E essa branca aqui tá um espetáculo, né? Essa branca, ela nunca para de florir. Coisa linda de mãe. Essa daqui eu já tenho ela há bastante tempo. E tenho essa orquídea aqui também. Que ela tá começando a floração dela. Que eu ganhei da minha amiga Marli. Só que não é o Lourão, não. Que me deu o Blue Sky, não. Que já é outra Marli. Que mora aqui vizinho. Olha que coisa linda. Eu amarrei ela aqui no pé de uva. A folha dela é essa. E ela tá aí. Com esse pedãozinho. Então tem mais outro caixinho de flor aqui. Olha que coisa fofa. Fala se não é um espetáculo da natureza. E falando em plantas que ganhei. Tenho esse lírio aqui. Ele tá até murcho. Todo sujo, ó. Que eu preciso passar um café nele. Pra ele ficar brilhoso. Eu ganhei da minha vizinha aqui. Ela achou no lixo. Quando esse lírio chegou até mim. Ele tava com duas folhinhas vivas. Mas tava quase morto. E eu plantei ele. Tem uns três anos. E ele tá assim, ó. Lindão. E falando em plantas que ganhei. Esses antúrbios aqui. Também eu ganhei da minha filha Natália. Não sei se vocês lembram, né. Que eu ganhei essas três cores. Pra colocar nesse vaso. Que foi eu que fiz. E tem essa outra lindona aqui. Que foi minha amiga Kátia que me deu também. Olha aí, Kátia. Como tá linda. Coisa fofa. A Kátia falou assim que fica toda feliz. Quando eu mostro as plantas que ela me deu. E que eu falo o nome dela. Como não falar, mulher? Não tem o nome. Se foi tu que me deu uma coisa linda dessa. Pra mim é um prazer. E tenho essa outra lindeza aqui. Olha a minha venca como que tá. A minha fonte. Tá aqui. E aqui essa outra lindeza. De orquídea que eu ganhei de aniversário também. Do meu amigo David. Que é amigo da minha filha. Ele me prometeu uma orquídea. E já tinha mais de ano. Toda vez que ele vinha. Não, Jô. Já comprei. Tá lá em casa. Tudo mentira. Enchendo meu saco. Aí quando foi agora no aniversário. Ele resolveu me trazer essa coisa linda. Essa dendobra. Muito linda. Estou apaixonada nela. Essa parte aqui tá feinha. Mas eu vou mostrar pra vocês essa flor. Eu esqueci como é o nome dela. É não sei o que roxo. Babado roxo. Saia roxa. Babado roxo. Uma coisa assim. Eu trouxe a semente de João Pessoa. Da casa da amiga da minha mãe. Plantei. Ela nasceu e tá assim. Tá aqui plantada nesse vaso com pedimenta. Mas tá aí. Se desenvolvendo, né? E eu acho que tem mais plantas que eu ganhei. Mas acho que eu vou finalizar. Peraí. Tenho mais esse jacó. Que eu ganhei. Da minha amiga Cristina. Também. Era só uma mudinha. E tá aí ficando bem bonito. E o meu peixinho. Que eu ganhei da minha amiga Solange. O meu... Minha cianinha também. Que eu ganhei da Solange. Tá aí bonitona. Então era isso. Pessoal. Que eu tinha pra mostrar pra vocês. Eu espero que vocês gostem. Meninas, sinta-se à vontade pra fazer o desafio. Obrigada, vovó Maria. Obrigada, Realmeida, pelo convite. Espero ter cumprido direitinho. E as meninas, sinta-se cheirada pelo meu menino Filemon. Tchau. E até o próximo.